Estamos aqui no Pequeno Mundo, em Aitken, em Inuyama-shi, o local onde tem as pequenas cidades de todos os mundos. Então vamos comprar o tiqueto para entrar no Pequeno Mundo e conhecer esse museu dos homens. O valor para adulto é R$ 1.700 e o valor para criança é R$ 700 e o estacionamento custa R$ 800. Vamos entrar e conhecer o Pequeno Mundo. E ao entrar eles dão o formulário informativo do local, né? O que tem e o que não tem. Que tem japonês, mas em poucos lugares a gente consegue encontrar em português. Temos um simplesinho, mas bem explicativo, e toda a rota em português. Em espanhol não tem, mas a maioria dos lugares não tem em português, né? Por isso estou mostrando aqui, você encontra em português. Vamos começar o nosso passeio pelo Museu dos Homens, né? Essa é a entrada e vamos conhecer a evolução dos homens. O Museu dos Homens fala da escultura e da evolução e das religiões do mundo. Vamos entrar e conhecer o Museu dos Homens. Depois vamos para as pequenas cidades. Então, esse é o instrumento que usava antigamente, báculas e várias coisas, né? A gente pode até dar uma fuçada nele. Vários instrumentos. Esse daqui é usado na Tailândia, né? É tipo um para-festival, mas é usado no templo, está escrito. E aqui sai o som, né? Aqui o vídeo está falando do Brasil da Amazônia, os índios da Amazônia. Então, aqui tem os índios da Amazônia e de outros países também. Acabamos de sair do museu. Agora a gente vai fazer a caminhada aqui nesse caminho para conhecer todas as cidades do mundo. Você pode ir tanto de ônibus. Tem ônibus que vai indo em local em local. Ou você vai a pé, que são 2,5 km. Por isso que acho que tem ônibus, né? Mas a pé é mais interessante, né? Vamos andar e conhecer tudo. Quando você sai do museu, tem uma lojinha que você pode comprar 300 eém só. Não é caro. O passaporte de todas as cidades. É legal você adquirir, porque é uma recordação de que você veio aqui. E vamos mostrar um pouquinho do passaporte. O passaporte tem lugar para você pôr a foto, o nome e seus dados, né? Se você quiser. Aí está falando todos os países. E aqui tem um mapa que a gente vai andar. São dois quilômetros e meio. Esse local tem 34 anos. Ele foi construído há 34 anos atrás. E é legal então o passaporte, porque começa em Okinawa e vai passando para o Peru, Indonésia. E toda a entrada de todas as cidades tem todos esses tampos para você colocar aqui e guardar em recordação, né? Então é legal você comprar o passaporte. Vamos então começar a nossa caminhada de dois quilômetros e meio para conhecer todos os países do mundo. O primeiro é Okinawa, que está aqui. Então vamos colocar o estampo carimbo de Okinawa. Esse é o estampo de Okinawa. Bom, esse daqui é a casa de Okinawa tradicional. E esse é o kimono típico de Okinawa. Esse daqui é o Ainu no Ie. Bom, se ainda tem, eu acho que não, né? Mas antigamente eram essas casas que tinha em Hokkaido. E esse daqui é o banheiro, né? Dos homens. E esse daqui é o banheiro das mulheres. Agora vamos conhecer Taiwan. Agora o estampo de Taiwan. Vamos ver as máscaras da Tailândia. Dá até para colocar. Canal Japão na área. Agora estamos na parte da América. Os índios americanos. Essas são as casas de antigamente dos índios. Agora estamos chegando no Peru. Vamos bater o estampo do Peru. Uau, tirei. Temos a lojinha que vende artigos do Peru. E aqui é uma lojinha, né? Que aluga as roupas típicas. E por a Gohacuém? Gohacuém. Para você usar qualquer roupa típica do Peru, você paga Gohacuém, R$ 500,00. E você pode ficar andando na parte do Peru com a roupa. E aqui no cantinho temos a capela, né? E temos até o sino, que a gente pode até tocar aqui. Essa daqui é a casa no Alasca. Aqui seria a entrada de antigamente. Agora vamos entrar na Indonésia. Essa é a lojinha do Bali, da Indonésia. Agora vamos conhecer Germânia, do Itzu. Essa capela é bonitinha, hein? Tem até o órgão em cima, hein? Muito bonita essa daqui, hein? Então, essa parte aqui é da Germânia, do Itzu, né? E aqui logo ao lado já temos a França. Quase todos os locais, quase todos os países têm um restaurante ou uma lanchonete com a comida típica do país, para você saborear. E aqui são as japonesas com a roupa típica da França. França. Agora é a Itália. E logo ali já tem o local para carimbar o estampo da Itália. Vamos lá carimbar o estampo da Itália também. TANSÂNIA. TANSÂNIA. Esse tom lindo, colorido, é da África. Vamos conhecer African Plaza, onde tem um restaurante e algumas roupas. a comida da África. Bom, a Coreia é interessante, não é? O Mochiroi, né, Hanashi? Hamburgui de jacaré, de carne de jacaré. Espetinho de carne de jacaré. Então, para experimentar, eu comprei um espetinho para mostrar para vocês. Esse daqui é a carne de camelo. Esse daqui é a carne de jacaré. E esse daqui é a carne de búfalo. Vou experimentar o de jacaré, que é essa branquinha. É gostoso, mas parece um pouquinho carne de frango. Agora vou experimentar a carne de camelo. Também é gostoso, só que é um pouco dura. A de jacaré é macia, mas parece com o de frango. Agora vamos experimentar o de búfalo. O de búfalo é mais gostoso. Tem de avestruz e outras carnes também. É só vindo aqui para experimentar mesmo. Esse é o templo, né? De Nepal. Tem até um tamborzinho ali. Vamos dar uma batidinha. india, ou em japonês indo. com a carne. Y estarene. Você está aquele dá um교xido. com também. E o que você pega? Não. Então, quando você fica, É preciso ir. E o que você pega. É a massa. é o produto. E o que você pega? Paguei gohaku-en para experimentar a roupa da Turquia. Aí você pode andar aqui na casa, a casa da Turquia, e dar uma volta por fora. Dá até para dar uma... Um toque. É de mentirinha. Mas para tirar foto é legal, hein? Se tiver com amigos, família, fica mais da hora encher aqui de turcos. Esse daqui acho que é o último, a Coreia. Vamos ver esse daqui. Uma casinha meio feia caindo nos pedaços, mas vamos dar uma olhada. E aí 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 E aí